Contigo não confia na bondade das pessoas Só o que é aqui, porque todos precisam Vale, contigo não confia Vale, contigo não confia Vale, contigo não confia Vale, contigo não confia Necessidade Obrilhada E a chave foi roubada E agora eu exijo As capelas de realidade Eu sou Jesus Que eu já sou Jesus O que eu vou fazer Mas eu nem cheio em relação Em moral E olha que eu vou a história Nossa voz tem assim poder então E o nome dos valores da própria moderidade criou E não agora Agora Se não vai ter Agora Se não Se não vai ter Bandeir olhos fechados Em boca assistente Estamos Cansados Primeira informação Os contatos Pelo da máquina Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Viremos o alto Faz uma música nova Faz uma música nova Tire Você Detecção